Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa com apenas dois ingredientes. Eu vou começar a nossa receita preparando a calda. Em uma panela, vou colocar uma xícara de açúcar, mexer bem até derreter. Depois, vou adicionar meia xícara de água e deixar ferver por dois minutos, sem parar de mexer para não grudar. Vou despejar a nossa calda em uma forma para pudim. Espalhar a calda pelos lados e vou reservar. No recipiente, vou colocar sete claras de ovos. Se acontecer de a gema cair junto, você pode utilizar uma garrafa pet para retirar, da forma que estou fazendo aqui. Vou despejar as claras no recipiente maior e bater até chegar ao ponto de neve. Ah, antes que eu me esqueça, claro, me conta aí de qual cidade que você nos assiste para eu te mandar aquele abraço especial. O abraço de hoje vai para Mirna Vieira de Araraquara, São Paulo e também a Catita Alves do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado por acompanhar as nossas receitas, viu? E esse é o ponto que deve ficar a claro, ó. Agora vou adicionar 12 colheres de sopa de açúcar. Vou adicionar aos poucos, enquanto continuo batendo aqui. Agora com a ajuda de duas colheres, eu vou transferir a clara para dentro da forma caramelizada, espalhando muito bem. Depois, vou colocar essa forma dentro de uma forma maior, com água dentro, em banho-maria. E levar ao forno a 180 graus por 35 minutos. E a nossa sobremesa está pronta! Fica uma delícia! Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E te vejo no próximo vídeo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho